Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, reino do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guest Impact Hoje mostrando um vídeo do Chiquinho DPS Boost, a gente sabe que o Chiquinho é um dos melhores sub DPS do jogo E é do canal AidenA1, acho que sim, fala o link original tá na descrição, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link que é vídeo todo dia E vamos ver como se comporta o Chiquinho DPS ou sub, lembrando que o Chiquinho ele não é só um excelente suporte Mas como ele também dá dano, é só saber buildar ele, mas enfim, deixa eu aumentar o volume aqui e vamos lá Olha isso moleque, 32k Isso aí é do abismo né, 231k moleque, só não é E tá com a espada da espinha do dragão mano Olha lá, 151k mano, não gritou hein Ó, 21k E isso hein O Chiquinho é brabo tá, se você tem C6 e não tá usando o Chiquinho em C6 Você tá comentando um pecado muito grave ó, 184k moleque Que isso mano Lembrando que o Chiquinho tem a vaporização que é uma das maiores, é uma das reações mais fortes do jogo Que é 2x se eu não me engano, ó, 89k O Chiquinho é brabo mano Ó, 64k ó, sem food Sem food mano, ó, 184k Ali eu acho que tá com a sucrose, que tem a sucrose que tá ali no time ó Não tá com food ó, sem food tá O Chiquinho é maravilhoso mano Ó A ult, 23k ó A ult do Chiquinho também é maravilhosa mano Ó, 7k ó Que isso mano, o Chiquinho é muito brabo mano, olha isso mano Contra os golem de pedra Do guardião Mano, aí puxou a rutal e a reação tá comendo solta ali em cima filho Olha lá o dano de Hydra em cima Mano, olha lá 56k moleque E o E do Chiquinho é muito gostoso Principalmente se você tiver com a espada de sacrifício Que reseta o E E apesar que o Chiquinho com constelação ele também tem 2 E se eu não me engano Mano, maravilhoso filho O Chiquinho com certeza É um dos melhores personagens O Chiquinho ele é rank S mano Na minha opinião o Chiquinho é rank S Ó, a build dele ó 1300 de ataque Arma que ele tá usando é da espinha Refinamento 5 padrão Que todo mundo tem, acredito eu Artefato Hydro e ritual Como eu falei pra vocês Na minha opinião uma das melhores builds A pena dele tem dano, crítica e taxa, crítica Brabo Flor dele, dano, crítica e taxa E tem proficiência né Relógio, dano, crítica e ataque Recarga Recarga tá Copo, só ataque Bom de Hydro E o último dano crítico que tem taxa Tá Agora eu quero ver a taxa e o dano crítico como tá né mano Ele não mostrou Ele fala baixinho mano Ele botou Ele tá usando outra build mano Não, não, não Ele tá mostrando o outro artefato Constelação Constelação C6 é óbvio né É óbvio que seria C6 E é plausível porque quase todo mundo tem né Quando eu vou analisar o quanto eu vejo um monte de chiquinho C6 Então lembrando que é 4 estrelas também Então é fácil Tá É só pegar o boneco e usar a constelação Ó Bora gameplay hein 51k ó Mano Ele e Rutal é imoral Ele e Rutal é imoral Porque a Rutal é rápida E a ult dele também é rápida Então cumprindo É igual o chiquinho com o Diluc Chiquinho com o Diluc não é tão interessante Mas ele e a Rutal é a combinação perfeita Ó Favonius ó A espada celestial e a sacrifício nele Eu acho que é no chiquinho Ele tá falando Que ele pareceu o Bennett ali né Mas eu acho que é essas armas que ele botou ali pro chiquinho Ó Essa arma aí da espinha também é ótima pra ele Mas essa minha arma eu uso no Bennett Eu acho que a maioria usa no Bennett essa arma E o chiquinho com quem joga de Cry também é perfeito Por causa do congelamento Uma boa reação também mano Mano maravilhoso Os artefatos deles tão bons E o dano dele tá muito brabo mano Brabíssimo mano E nos testes ele não tava usando food não hein Ali no abismo, no abismo você tem um buffzinho Mas não é food Não vai morrer Mondaninha ó Tá usando os artefatos que pode usar né O artefato dele é bom filho Dando critic taxa, critic ataque O outro ali dando critic taxa O da direita tá melhor Mas a gente sabe que a maioria usa o chiquinho como suporte ou sub DPS né Você não vai botar o DPS nele né Mas não é ruim não mano É interessante A reação é maravilhosa mano Não tem nem caulo E eu já falei pra vocês que eu não gostava do chiquinho né Tanto que eu upei ele recentemente Que eu achava o E dele muito demorado Eu não gostava muito do chiquinho Só que depois é a mesma coisa Tem vários bonecos que eu não gostei E comecei a gostar depois Que é normal O chiquinho é maravilhoso mano Um replay do chiquinho é gostoso Principalmente quando ele Quando ele é perto É que dá aquela escorregada com o mortal Que ele dá o dan de Hydra Maravilhoso mano Mano bravíssimo Ele não toma dano quando tá no Ema Agora eu queria ter uma rutal Pra usar com o chiquinho Que a melhor combinação pra rutal é o chiquinho mano Pode usar com a Klee também Que a Klee também fica interessante O chiquinho com o boneco de Hydro E o chiquinho tem que usar com o boneco de Cryo e Pyro Com o Raio eu acho que não fica interessante Ó Quer que vocês prestem atenção no dano da última No dano da última Ó Quase 50k na brincadeira né Na verdade dá 2 hits no E né Ó Ó a reação Ó a reação Moleque é muito dano filho Quase morre com a rutal mano Morreu ali ó Ó o dano 184k moleque Isso é no E cara Ou seja Não é toda hora O E dele tem um coldal altinho Mas é mano Isso aí dá mais de 180k Não é É muita coisa Não é Tá ligado Não é Não é na ult Mano Brabíssimo E ele tá falando aqui o bagulho inglês né E tal ó Então é isso galera Comenta o que vocês acharam Não esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Que é vídeo Todo dia E eu queria ver como é que tava a taxa O dano crítico Eu acho que ele não mostrou no vídeo Eu acho que ele não mostrou a taxa O dano crítico não Se mostrou eu não vi Mas eu vi o vídeo todo Pô Impossível Olha lá É galera Eu acho que ele não mostrou a taxa O dano crítico não Ele mostrou só os artefatos Eu tava curioso Não sei se na descrição ele deixou Não Na descrição ele não mostrou O taxa e o dano crítico Mas é isso galera Comenta o que vocês acharam É isso aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau